Muito bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Senente Pilar, e vamos finalizar o conteúdo de revisão para a PRF. Lembrando que dúvidas enviem através do fórum. Estamos à disposição. Não deixem de assistir todas as aulas. Se perderam alguma, retornem, assistam, façam observações. Os exercícios, perguntem, questionem e assim por diante. Todo este conteúdo é muito importante. Toda esta revisão é muito direcionada para a avaliação de vocês. Vamos iniciar só relembrando alguns aspectos do que falamos na última aula. Período simples, uma única oração. Período composto, duas orações ou mais. Orações que podem ser por coordenação, quando temos orações independentes. E subordinação, que é uma dependência entre as orações. Na última aula, falamos sobre as orações coordenadas. Hoje falaremos sobre as subordinadas. As coordenadas podem ser assindética e sindética. Assindética, quando elas são justapostas, sem conectivos, sem conjunções. Sindética, quando eu tenho esses conectivos, essas conjunções. As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. As substantivas iniciam por conjunção integrante. Hoje falaremos sobre cada uma delas. As adjetivas se encaixam na oração principal e funcionam como um adjunto adnominal. Justamente uma função de adjetivo, um adjunto adnominal. Ali naquela, naquele período. E adverbiais, função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. Então, percebam novamente que as orações subordinadas, elas são classificadas referente ao valor sintático na oração. De acordo com a oração principal. Então, se eu tenho uma oração principal que me requer um objeto direto, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mesma coisa com objeto indireto, objetiva, indireta, completiva, nominal, apositiva e assim por diante. Então, hoje falaremos sobre o período composto por subordinação. Classificação, já falamos. Substantiva, adjetiva e adverbial. Não se assustem, não são tantas assim. E é tudo muito tranquilo referente à classificação sintática. Então, se você sabe o que é um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um aposto, você vai ter facilidade em classificar esse período composto. Então, período composto por subordinação é quando apresenta mais de uma oração. É composto por subordinação quando apresenta orações que são dependentes. Ou seja, eu não tenho orações independentes, como é o caso das orações coordenadas. Eu tenho uma oração principal e tenho uma outra oração que é subordinada a essa oração principal. Que vai, então, ser referente a uma função sintática dentro daquele período composto. Ou seja, não tem sentido completo se forem lidas separadamente. Vamos a exemplos. Vocês, com certeza, terão uma noção mais fácil do que é isso. Além do que nós não estamos aprendendo este conteúdo. Não é novidade. Nós estamos revisando para a PRF. Veja o exemplo. Então, pesquisas afirmam que o desemprego aumentou. Cada oração é constituída a partir de um verbo. Percebam os verbos grifados? Afirmam e aumentou. Então, pesquisas afirmam. Se eu ler só chegar para você e falar, pesquisas afirmam. Afirmam o quê, professora? Como assim? Então, percebam que eu tenho uma ligação, um elo. A frase não tem sentido completo se eu não apresentar o complemento. Então, pesquisas afirmam algo. Não é mesmo? Note que o período apresenta duas orações que ficam incompletas se lidas isoladamente. Pesquisas afirmam. Afirmam o quê? Que o desemprego aumentou. Então, se eu falo para você só, ah, que o desemprego aumentou. Como assim, professora? Então, ambas não têm sentido completo. Elas precisam se fundir para que nós tenhamos o entendimento. E vamos à primeira classificação. Então, orações subordinadas substantivas são orações que completam uma outra, chamada principal. Trazendo o termo sintático nela ausente. Então, temos aí seis tipos de orações subordinadas substantivas. Pode ser objetiva direta, quando equivale ao objeto direto para o verbo transitivo direto da oração principal. Pode ser objetiva indireta, quando equivale ao objeto indireto para o verbo transitivo indireto da oração principal. Ela pode ser subjetiva, quando equivale ao sujeito da oração principal. Teremos exemplos de todas elas. Completiva nominal, quando equivale ao complemento de um nome da oração principal. Predicativa, quando equivale ao predicativo do sujeito da oração principal. E a positiva, quando equivale ao aposto de algum termo da oração principal. Então, percebam que a classificação é referente à função sintática que aquela oração vai desempenhar junto à oração principal. Exemplos, claro. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Nossa, professora, que nome grande. Tudo isso para indicar que aquela oração desempenha a função sintática de objeto direto. Pesquisas afirmam. Já lemos esse exemplo, não é? Anteriormente. Então, se afirma, afirma algo. Afirmou o quê? Que o desemprego aumentou. Então, temos a oração principal e a oração subordinada substantiva objetiva direta. Note que a oração principal traz um verbo transitivo direto. Aquele que precisa de complemento, mas não precisa da preposição. Afirma, afirma algo. Mas não traz seu objeto direto, pois ele está em forma de oração subordinada. É como se fosse. Pesquisas afirmam o aumento do desemprego. Então, o objeto aumento virou o verbo aumentar. E verbo é outra oração. Então, se eu tenho dois verbos, duas orações. Se eu tenho três verbos, três orações e assim por diante. Portanto, o objeto direto vira oração objetiva direta. Tudo aquilo. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Se eu tenho um verbo, eu preciso classificar aquela oração. Seguindo o mesmo direcionamento, nós temos as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Que completam a oração principal, trazendo o objeto indireto nela ausente. Temos dois exemplos. Um com um período simples, que indica que eu só tenho um verbo. FMI acredita. Quem acredita, acredita em algo. Acredita em quê? Na reação da economia mundial. Já na segunda, eu tenho dois verbos. Acredita e reagirá. Nesse caso, eu tenho um período composto e eu preciso classificar. Se na de cima eu tenho um objeto indireto, FMI acredita. Na segunda também. FMI acredita em algo. Acredita em quê? Que a economia mundial reagirá. Então, temos oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, na primeira, note que o objeto indireto na reação virou o verbo reagir. Tínhamos objeto indireto e passamos a ter oração objetiva indireta. Outros exemplos que vou deixar disponível para que vocês tenham acesso, assistam novamente a videoaula. Se quiserem, eu posso postar também esse material em PDF para que possam visualizar melhor. Me enviem no fórum. E a oração subordinada substantiva subjetiva tem valor de sujeito da oração principal. Temos também o exemplo com o período simples e a transformação em período composto. Então, no período simples, o acontecimento disso é comum. Então, temos aí o acontecimento como núcleo do sujeito. Já no período composto, é comum que isso aconteça. Temos dois verbos. É e aconteça. O sujeito, o acontecimento da primeira oração, virou o verbo acontecer. E verbo é oração. Então, em vez de sujeito, temos oração subordinada substantiva subjetiva. É comum que isso aconteça. É comum isso. Então, temos aí a oração subordinada com função de sujeito. Algumas orações subordinadas substantivas podem aparecer reduzidas de infinitivo. Temos aí exemplos que também deixarei para que vocês visualizem, para que vocês revisem e estudem com calma. Outros exemplos de subjetivas, inclusive reduzidas, né? Que vocês já sabem que existem, porque, na verdade, esse não é um conteúdo novo. A predicativa, oração subordinada substantiva predicativa, tem valor de predicativo do sujeito da oração principal. Então, temos aí a primeira oração com período simples. A preocupação do presidente é a continuação da inflação. Então, eu tenho o sujeito, tenho o verbo de ligação. Lembram-se disso? Estudamos lá no oitavo ano, período simples, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Se transformarmos esse predicativo do sujeito em uma oração, como é o exemplo do período composto, se transformarmos em continuação, no verbo continuar, o que era o predicativo do sujeito, se transformará na oração subordinada substantiva predicativa. Exemplos. A preocupação do presidente é que a inflação continue. Ou, a preocupação do presidente é a inflação continuar sendo reduzida. Espero que esteja ficando claro para vocês. Esse conteúdo é muito importante. Outros exemplos. Vou deixar que leiam com calma. Estamos na última aula, já finalizando o conteúdo. Completiva nominal tem valor de complemento para um nome da oração principal. Então, completiva nominal, que completa um nome, mesma função do complemento nominal. Temos o período simples. Ele sempre teve medo da morte. Então, se eu chego para você e falo, Ah, eu sempre tive medo. Tá medo de quem, professor? De tudo? Como assim? Então, o nome medo precisa de um complemento. Assim como os verbos precisam de complementos, alguns nomes também precisam de complemento. Como é o caso de medo. Medo é um substantivo. Neste caso, eu estou completando um nome. Um complemento nominal. Ele sempre teve medo da morte. Neste caso, transformando para um período composto. Poderia ficar. Ele sempre teve medo de morrer. Então, temos dois verbos agora. Teve e morrer. Neste caso, temos um período composto. Uma oração principal. E, por fim, uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Neste caso, reduzida de infinitivo. Segundo exemplo. Os investidores têm receio. Têm receio de quê? De que as ações percam valor. Também oração subordinada substantiva completiva nominal. Outros exemplos. A positiva tem função de aposto. Então, você deve saber as funções sintáticas, classificações, para que fique mais tranquilo que você classifique o período composto. Então, a positiva tem valor de aposto para um termo de oração principal. Geralmente, aparece depois de dois pontos. Raramente após vírgula. Exemplos. Todos têm o mesmo objetivo. Passar no concurso. Então, temos aí uma positiva reduzida de infinitivo. Outro exemplo. No final da discussão com o irmão, ele fez uma promessa. Que não o veria mais. Também o caso de ser apositiva. Ensino-lhe o segredo com uma condição. Que você não revele a ninguém. Raramente após vírgula, mas pode acontecer. E as orações adverbiais? Elas são classificadas de acordo com as circunstâncias que expressam. Assim como nós temos os adverbios de modo, lugar, intensidade, que classificamos sintaticamente como adjunto adverbiais, também vão seguir o mesmo critério. De acordo com as circunstâncias que expressam. As orações subordinadas adverbiais possuíam os seguintes valores semânticos. Causa, consequência, comparação, condição, conformidade, concessão, finalidade, proporção, tempo. E assim por diante. Então, temos as circunstâncias para nos ajudar a classificar. Vamos a alguns exemplos. Oração subordinada adverbial causal. Tem a circunstância de causa. Não saí porque choveu. Consecutiva, consequência. Choveu tanto que não saí. Condicional, condição. Caso chova, não vou sair. Concessiva, concessão. Vou sair, mesmo que chova. Comparativa, comparação. Hoje choveu tanto quanto ontem. E o choveu fica subentendido. Conformativa, conformidade. Choveu muito, conforme eu havia previsto. Final, finalidade. Levei uma capa para que não me molhasse. Proporcional, proporção. À medida que chovia, a cidade ficava um caos. Temporal, tempo. Quando cheguei em casa, começou a chover. Então, aí está a classificação de cada uma delas. E exemplos. E as orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas e restritivas. As explicativas possuem vírgula. Possuem um caráter semântico generalizador. Ou seja, eu estou generalizando. Assemelham-se a um aposto explicativo. Podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. Ou seja, é uma explicação. É uma informação a mais. Desse modo, não é essencial. Se eu retirar da frase, continuo tendo sentido completo. Já as restritivas não possuem vírgula. Possuem um caráter semântico especificador. Percebam, na primeira eu generalizo. Na segunda, eu especifico. Não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos. Ou seja, se eu retirar, ou altero o sentido, modifico o sentido, ou fica sem sentido, e assim por diante. Orações subordinadas adjetivas. Diferença, né? Entre elas. E muitos exemplos. Orações subordinadas adjetivas exercem a função de adjunta adnominal. Exemplos. As pessoas que se esforçam são as que atingem o sucesso. Já temos a primeira aí. Tem ou não tem vírgula? É restritiva ou é explicativa? Eu generalizo ou especifico? E aí? As pessoas que se esforçam, ou seja, essas pessoas em especial, aquelas que se esforçam, não são todas. Eu estou restringindo. Orações subordinadas adjetivas restritivas, que são justamente essas. Restringem o significado do termo ao qual se referem. As crianças que brincam ao ar livre. Então, não são todas as crianças. Percebam a diferença de se colocássemos a vírgula aí. As crianças, vírgula, que brincam ao ar livre. Eu estaria generalizando. Todas as crianças brincam ao ar livre. Neste caso, eu não tenho as vírgulas. Então, apenas as crianças que brincam ao ar livre, adoecem menos. Próximo. Orações subordinadas adjetivas explicativas. Adicionam explicação a um termo já delimitado. Meu amigo, que sempre esteve comigo nas horas difíceis, merece minha gratidão. Então, percebam que eu estou explicando. Estou adicionando uma informação a esse amigo. Temos as orações subordinadas adjetivas reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio, reduzidas de particípio. E ficarão com uma informação a mais para que vocês leiam e revisem juntamente aos exemplos. Vamos seguir. Orações subordinadas adjetivas reduzidas. Não se inicia por pronome relativo. Apresenta verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, como vimos no slide anterior. Classifica-se como oração subordinada adjetiva desenvolvida. Os tolos são os primeiros. E a acreditarem em fofocas maldosas. Temos aí um caso de oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Não vamos nos apegar a essas reduzidas. Não é o foco da nossa aula. Eu coloquei apenas para que tenham conhecimento. E vamos aos exercícios para que possamos fixar todo este conhecimento. Lembrando que se tiverem dúvidas, não deixem de enviar através do fórum. Então, procurando-se ater ao código adisposto, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, devemos nos lembrar da classificação sintática, para que possamos classificar esse período composto. Primeira frase. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. O problema é que não confio em você. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. E aí, vocês já têm alguma resposta? E aí, queridos? E vamos à resposta. Então, ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Ninguém desconfiava disso, de algo, de alguma coisa, de alguém e assim por diante. Então, temos um objeto indireto. Neste caso, oração subordinada objetiva indireta. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. B, oração subordinada objetiva nominal. Chegamos à conclusão disso. O problema é que não confio em você. Temos aí uma oração subordinada predicativa. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Temos aí, então, a referência. Oração subordinada objetiva direta. O barulho constante não permite. Não permite algo, né? Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Oração subordinada substantiva. Lembrando aí de toda a situação. Decidir. Quem decide, decidir algo. Neste caso, nós temos uma frase que está na voz passiva. Lembram-se de tudo isso, não é mesmo? Nada de novidade para vocês. Novamente, relaciona a coluna quanto à classificação das orações subordinadas. É necessário? Isso. E aí, o que vocês me dizem? Já vou colocar o gabarito, vamos discutindo, né? Oração subordinada substantiva. É necessário? Isso. As crianças que têm contato com a natureza são mais calmas. Tranquilíssimo, né? Uma oração subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? E aí? Restritiva, né? Lembram-se que não tem vírgula, que restringe, não explica. Terceira. Você ganhará um brinquedo novo porque foi um bom garoto. Temos aí uma oração subordinada adverbial. Ela é uma das pessoas que mais colaboram com a empresa. Oração subordinada adjetiva. Todos disseram que este foi o melhor filme do ano. Oração subordinada é uma oração subordinada substantiva. Está tranquilo para vocês? Está dando para entender tudinho? Espero que sim. Classifique as orações subordinadas abaixo. O médico, especializado em oftalmologia, diagnosticou a doença. Então, percebam a utilização da vírgula. A referência a ser uma explicação. Temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Na segunda, já que estou de carro, olha a circunstância. Posso lhe dar uma carona. Oração subordinada adverbial causal. C. Ela me convenceu de que estava errado, de que eu estava errado. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Quem convence, convence de algo. Tenho medo de que você não volte. Tenho medo. Medo de quê? Completiva nominal. E, por fim, é um filme que emociona. Neste caso, oração subordinada adjetiva restritiva. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas adverbiais abaixo. Então, temos as circunstâncias. E vocês devem classificar as frases de acordo com essa informação. 1, se for comparativa. 2, final. 3, causal. 4, temporal. 5, consecutiva. 6, proporcional. 7, conformativa. 8, condicional. 9, concessiva. Vamos à classificação. Já vou colocar a resposta. Visto que ninguém atendia o telefone, resolveu ir pessoalmente. Temos aí uma causal. Seu medo foi tamanho que deixou cair os pratos. Consecutiva. Caso não atenda, deixe recado. Temos aí uma condicional, uma condição, caso não atenda. D, embora não conhecesse ninguém, viajou com o grupo. Neste caso, concessiva. É, tenho dormido menos do que gostaria. E aí, é o caso de vocês. Tenho dormido menos do que gostaria? Comparativa. F, segundo contava o livro, todos foram enterrados atrás da igreja. Conformativa. Levarei almofadas para que você se sinta mais confortável. Final. Quanto mais durmo, mais sinto sono. Não é o nosso caso. Proporcional. Enquanto eu descansava, ele limpou toda a casa. Que presente, né? Vocês estão fazendo isso para a mamãe? Enquanto a mamãe dorme, descansa, vocês podem limpar a casa. Não é mesmo? Neste caso, temporal. Enquanto eu descansava, é o tempo, né? Faz referência ao tempo da ação. Assinale a opção em que está incorreta a classificação da oração grifada. A estrela brilhava no eterno azul como uma vela. Está falando que é adverbial comparativa. A lua dizia que a claridade do sol resumia toda a luz. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Como estava enfarado de sua enorme e desmedida umbela, o sol invejava o vagalume. Adverbial causal. A lua admirava a auréola. Dinume que o sol ostentava. Adjetiva restritiva. E última, enquanto bailava no ar, o inquieto vagalume fitava com o ciúme da estrela. Adverbial proporcional. Temos respostas? Letra. A classificação está incorreta. Enquanto bailava no ar. Quer dizer, a proporção? Não, de tempo. Não é mesmo? Fizemos uma questão agora, a anterior. Enquanto bailava no ar, o inquieto vagalume fitava com o ciúme da estrela. Então, é temporal. No texto temos... Vamos ao texto. Você visita meu pensamento, rouba meu sono, acelera meu coração e me enche de saudade. Que romântico, não é mesmo? Então, neste texto, nós temos quatro orações coordenadas assindéticas. Três orações coordenadas assindéticas e outra coordenada assindética adversativa. Três orações coordenadas assindéticas e outra coordenada assindética aditiva. Quatro orações subordinadas adverbiais. Aí está a resposta. Letra C. Três orações coordenadas assindéticas. Aquela que não precisa de conectivo. E outra coordenada assindética aditiva. E me enche de saudade. Classifique as orações subordinadas substantivas. Não se cansaram ainda, né? Estamos quase finalizando. Não sei se ele seria um bom jogador. Objetiva direta. O fato é que ele foi preso. Predicativa. Você está certo de que quer ir embora? Completiva nominal. Está completando um nome, né? Está certo de quê? De que quer ir embora? Não me oponho a que você faça esse curso. Objetiva indireta. Convém que viajemos logo. Subjetiva. Só tenha um medo que você se machuque. A positiva. Vamos finalizar a nossa aula, o nosso conteúdo. Lembrando que dúvidas, desde a primeira aula até a última. Se tiverem dúvidas de qualquer parte do conteúdo, enviem no fórum. Nós estamos à disposição de vocês. No mais, desejo que tenham uma excelente avaliação. Revejam as aulas. Revisem o conteúdo. Tenham uma excelente continuidade de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.